Não existe, assim, uma sequência normal de acontecimentos. O que acontece é que todo movimento tem uma progressão. Isso vai depender muito da própria situação, para definir essa progressão. Nada fica estático, nada fica parado. Você faz uma revolução, ou você tem um desenvolvimento dessa revolução, no sentido de que a revolução vai se intensificando, se espalha para outros países e tudo mais, ou você vai ter uma tendência ao recuo da revolução. É esses movimentos que a gente tem que entender. No caso das ditaduras, tudo vai depender da resistência que se ofereçam a essas ditaduras. Então, se a ditadura entra em crise, ela pode se aprofundar, evidentemente. No caso brasileiro, nós estamos no mesmo processo político do golpe. Se a gente fosse traçar, assim, um gráfico, nós diríamos que o golpe abre uma etapa política determinada que ainda não terminou, que continua. E essa etapa política, ela pode. Ela é marcada por uma polarização cada vez mais intensa. Porque o regime político perdeu o seu centro de equilíbrio, que seria a dominação da burguesia de maneira tradicional. Ela está polarizada entre a extrema direita e a extrema esquerda. Um dos problemas pelos quais a burguesia vê o Bolsonaro com maus olhos é essa polarização. A polarização é uma coisa revolucionária. Mas também, como é uma polarização entre a luta do povo e a extrema direita, ou revolução e contra-revolução, ela tanto pode se solucionar pela direita como pela esquerda. Não tem nada definido nesse sentido. Não tem nada definido.